Olá, meus amigos Nutroalimentados, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para dar uma receitinha prática e fácil para o nosso dia a dia, que é o nosso famoso e queridinho bolo de cenoura. Essa receita é muito simples, com poucos ingredientes, você consegue fazer, é ótimo para o lanche da tarde, muito bom para quem tem intolerância à lactose, porque não vai leite nessa receita e o grande problema de todo mundo, pelo menos era o meu, quando eu fazia esse bolo, antes de conhecer essa receita, era porque algumas vezes o bolo ficava batumado, o bolo ficava meio mal cozido no meio, né? Então, e o bolo de cenoura que traz aquela memória afetiva é aquele fofinho, cobertura de chocolate e tudo mais, né? Então hoje eu vou estar ensinando para vocês, vou estar contando por que que o bolo fica fofinho, tá? Vamos lá na nossa receita. Como eu sou muito gulosa e eu gosto de fazer já ele para o lanche da tarde, eu vou fazer nessa assadeira grande, né? Mas ele dá muito bem para fazer numa assadeira de forma de pudim, grande também, ou numa assadeira quadrada normal. Essa forma minha tem 37 de comprimento por 25 centímetros de largura, tá bom? Eu, se vocês não tiver... Aqui a gente tem bastante facilidade em Portugal de ter, ó, papel manteiga, papel vegetal, coloquei só um pouquinho de manteiga para segurar ali no fundo, mas você pode estar untando com óleo e farinhando ela, que também dá o mesmo, né? Dá a mesma coisa. Para quem da assadeira, então, há duas receitas, mas eu vou mostrar daqui para cá, que é uma receita só, já vou falando para vocês, tá? Então o que nós vamos usar? Três ovos, uma xícara, né? Uma chave, né? Como diz aqui, de óleo. Tem que ser o óleo vegetal, o óleo de soja, o óleo de girassol, o azeite, não fica muito legal. Essa chave na minha, ela é pequena, tá, gente? Ela tem 150 ml, não é uma chave de 200 ml, 250, é 150 ml de óleo. De três a quatro cenouras, vai depender da grossura aí da sua cenoura que ela tá. O açúcar é duas xícaras, então como é dessa chave na pequena, dessa xícara pequena, é 260 gramas de açúcar, tá? E a farinha de trigo, que são três xícaras, então quer dizer três xícaras vai dar 360 gramas dessa xícara minha, tá bom? Então no final eu vou passar em gramas, em xícaras pra vocês. Aí o que que acontece? Se você quer um bolo grande, faz com um copo grande. Se você quer um bolo pequeno, faz com um copo pequeno e tá tudo certo, tá bom? Aqui eu separei algumas gotinhas que eu tenho de chocolate amargo, que quando eu for fazer os quequezinhos também, que pras crianças levarem de lanche, é muito bom. E dá pra você fazer os bolinhos e depois colocar embalados em saquinhos individuais e dura a semana inteira pra eu estar levando de lanche também, tá? Então vamos à receita. Vamos, pra começar o bolo, eu deixei uma bacia aqui, já tá até um pouco com farinha. Eu vou quebrar os ovos primeiro, tá? Primeiro eu vou colocar todos os líquidos. Os ovos... Tá passando na frente a mão, Calega? Não? Então tá, vou quebrar os ovos, como eu tô fazendo como se fosse uma receita só, as xícaras de óleo, tá? E vou, como é... isso daqui, essa primeira parte seria feita no liquidificador. Como eu tô sem liquidificador, eu vou usar a varinha mágica. Então pra ajudar a picar, e até no liquidificador, gente, vocês façam isso, porque daí fica mais leve pra triturar. Então o que vocês fazem? Pica a cenoura menorzinha, que vai ficar bem mais fácil aí de vocês triturarem tudo. Então, ó, piquei toda a cenoura pra ajudar. Coloquei os ovos e o leite. Ô, os ovos e o óleo, né, gente? Desculpa aí, errei. E agora eu vou triturar com a varinha mágica. Vocês vão fazer essa parte aí no liquidificador, tá? Até já eu volto. Aí, já ficou bem trituradinho, ó. Aí agora eu vou acrescentar o açúcar, tá? E vou bater mais um pouquinho, até ficar bem homogêneo. Aí depois a próxima parte é feita na mão. Bom, agora depois de tudo trituradinho, né, os líquidos, a cenoura, agora vamos com a farinha, tá? A farinha de trigo, como eu falei pra vocês, é 3 xícaras e dá 360 gramas. Eu vou colocando aos poucos, eu peneirei essa farinha, tá? Então, eu vou colocando ela aos poucos. E agora, gente, não pode bater no liquidificador a farinha, tá? Se você bateu no liquidificador, agora você vai colocar numa bacia e vai misturando aos poucos aqui a farinha na sua mistura líquida. Você vai perceber depois que a massa fica um pouco pesada, assim, fica até aparentemente grossa, né? Aí você fala assim, ah, isso não vai dar certo, isso não vai ficar fofinho, mas confia que vai ficar muito bom, tá? E uma coisa que eu não sabia, né, pra qualquer bolo que a gente vai fazer, a farinha, se você bate sempre os líquidos, se for farinha neve ou castelo, né, como dizem aqui, bata tudo e a farinha sempre mistura aos poucos e na mão, tá? Quanto mais você bater a farinha, mais depois você vai perder o fofinho do seu bolo, tá? Sempre misturar na mão. Agora, já tá nos finalmentes aqui. Aí, deixa eu misturar a última leva de farinha. Ó, viu como que a massa fica pesada, ó? Fica uma massa pesada mesmo, o liquidificador não aguentaria. E daí é a hora que a gente se desespera. Se desespera. Ó, eu vou tá colocando uma colherinha de fermento em pó, eu vou tá colocando duas, porque vocês sabem que eu tô fazendo duas receitas, né? Vamos mexer mais um pouquinho. Aí, depois que misturou, gente, nessa hora aqui, por exemplo, pra ficar mais saudável, se você não quiser fazer aquela cobertura de chocolate, você pode tá derretendo, né? Depois eu vou fazer no meu aqui. É, você pode tá derretendo chocolate 70, né, depois colocando por cima. É, tem vezes que eu faço eu coloco só chocolate granulado, só pra ficar, tipo, parecendo bolo formigueiro e pronto. Já é o suficiente. Como eu vou fazer um pouquinho de queco, eu vou agora, já deixei o forno pré-aquecido a 180 graus. Vou colocar minha massa aqui na assadeira. Vou deixar aquele pouquinho ali pra mim pôr nos queques, tá? Vou espalhar pra ela ficar bem homogênea. Tá vendo? Vai dar uma baita de uma assadeira de bolo. Mas aqui em casa, como nós somos dois, levamos, eu levo também pro trabalho pra dar um pouquinho pra minhas amigas. Agora vamos aqui. Vou reservar. Não coloca no forno, tá, gente? Coloca no forno só a hora que for colocar todos. A hora que você for fazer o que é que eu tenho essas forminhas de silicone. Mas você pode, eu vou fazer só uma aqui, só pra filmar, tá? É, você pode ser na forminha de empadinha, aquelas forminhas de metal também, tá? Então não faça direto nela. Coloca a forminha de papel, que é as forminhas de cupcake, né? Sempre eu tenho algumas divertidas aqui, porque eu tenho criança também, então já viu. Eu gosto de fazer uma coisinha pra alegrar eles também. Deixei, eu tinha deixado um pouquinho de massa aqui, né? Eu já tenho uma colherinha aqui, que dá mais ou menos a medida da forminha, tá? Não enche, é uma medidinha, tem que deixar uma bordinha, tá, gente? Pra ele não ficar derramando no forno aqui, tá? Aí. Vou fazer dois, que daí eu faço um de cada jeito, pra vocês verem. Então, ó, eu já coloquei. O que que eu vou colocar aqui? Como eu não tenho as gotinhas pequenas, eu vou tá colocando umas três assim, e uma viradinha, né? Só pra dar aquele toquezinho. Umas gotinhas de chocolate dentro. Aí, uma viradinha. Depois vou pôr em todas as forminhas, o restante da massa, vou botar no forno, 180 graus, daqui a pouco a gente volta pra mostrar como ficou. Olha só, gente, como ficou lindo. Ó, as nossas queques. Ficaram bem fofinhos. Nosso rolo também, eu já dei uma furadinha, pra depois o recheio entrar. E agora vamos aos recheios. Vamos. Bom, agora pra nossa cobertura, o que que eu tenho aqui? Tenho meia lata de leite condensado, tá? Que eu vou aquecer. E aqui como eu tenho as pepitas de chocolate amargo, eu vou colocando aos poucos, e com o calor, né, do próprio, ó lá, já começou a derreter, ó, tá vendo? E depois, como todo esse chocolate é fracionado, né, é chocolate de fazer cobertura de bombom, essas coisas. E como eu tô misturando com o leite condensado, depois ele próprio vai ficar durinho em cima do bolo. Se você não quiser pôr leite condensado, porque tem intolerância à lactose, tipo de coisa, só o bolo daquele jeito já é suficiente, você pode derreter algum chocolate que não tenha leite, né, que não seja o leite, e colocar sobre o bolo. Isso. Já derreteu agora por completo, ó, tá vendo? Agora vamos colocar em cima do bolo. Já furei todo o bolo, né, com palitinho de churrasco. Ó, você vê que por causa de papel manteiga, ó, fica muito fácil de tirar o bolo. Deixa eu desligar o fundo aqui, senão eu vou fazer pegar. Agora eu tô filmando sozinho. Vamos fazer uma arte aqui, né, gente? Vamos colocar aqui sobre o bolo. Eu vou espalhar e já mostro pra vocês. Aqui está o nosso bolo de cenoura. Olha como ficou gigante, super fofinho. Ó, tá vendo que é bem diferente, né, do bolo de cenoura daqui de Portugal, né? A gente gosta mais fofinho. Não ficou batumado, que é aquele cozido, né? Lembra que eu coloquei as pepitas, ó, depois ela sai da forminha. Depois é só, né, puxar que ela já sai normalmente. Aqui estão os pedaços grandes. O que que eu fiz, ó? É uma boa ideia também, é, quando eu faço assim pras crianças, pra ter a semana inteira pra escola, eu embalo individualmente. Claro que isso aqui é legal pra, tipo, por exemplo, é o dia do aniversário do seu filho, é, você quer que ele dá uma prendinha, agora não tá podendo levar essas coisas de comida pra escola, e tudo mais. Então você pode fazer, embrulhar assim, saquinhos de celofanes individuais, põe um cartãozinho e ele leva, dá pros amiguinhos também da escola. Aqui também tem, é, saquinhos tipo de freezer, só que pequenininhos, que cabem em sanduíche, do tamanho de um pão de forma. Então você também pode embalar de forma individual, ou cada dois, pro filho levar pra escola durante a semana. Se você quiser embrulhar ele também no papel alumínio, você tem que pôr alguma coisinha por cima pra não colar e ficar toda a cobertura colada no papel alumínio, no caso, né? Então pode pôr um pouquinho de chocolate granulado, pouquinho de amêndoa, de nozes, o que você quiser, amendoim triturado. Coloca um pouquinho por cima, você vai embrulhar no papel, conservar no frigorífico, na geladeira, vai ficar a semana toda, né? Aqui como tá frio não vai acedar tão fácil, mas você pode tá consumindo a semana toda, né? Eu sei que às vezes muita gente pode tá falando, ah, nutri alimentados não é uma coisa saudável, é um bolo de cenoura, né? Sem a lactose, no caso, pra quem não pode, né? Mas eu falo que a nutri alimentação é o equilíbrio, né? A gente também não pode viver sem ter aquela coisinha gostosa, aquele miminho, aquela coisa de criança, né? Então eu acho que é o 90, 10%, né? 90% saudável e os 10% de uma coisa que também é feito de um legumes, que é feito, né? E de uma forma alegre, divertida, que você pode tá levando aí a sua família a ter um miminho de final de semana, ok? Grande beijo a todos, espero que vocês tenham gostado da receita. Bye, bye!